Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program e eu completei aqui as produções, ó, tô passando em cima aqui, opa, desceu, aí, pronto. E aí eu fiz aqui uma de cada, quer dizer, eu não fiz a química, né, mas eu já adiantei aqui, ó, tô produzindo agora as velas aqui, aqui eu tô produzindo o, a moldurinha, né, a moldura, aí aqui eu tô produzindo com a Mega Smelter, o, a Liga de Titânio, Titânio não, de Tungstênio, ih, travei aqui, peraí, sai daí, aí, Liga de Tungstênio e aqui ao lado eu tô fazendo os componentes Dyson, né, então deve tá cheio já o buffer, é, já tá cheio, e aí esse material todo ele se encontra aqui, né, pra fabricação dos foguetes, e aí vem tudo pra cá e aqui já fica, já, já tem o buffer cheio já de foguete, processador, já tá tudo no esquema aqui pra continuar a produção, né, então aqui já tá tudo já daquele jeito. No episódio passado eu marquei a estrela, não marquei? Deixa eu só confirmar aqui na minha Star List, hum, cadê? Aqui, ó, 2.195 Dyson, é pra essa aqui que eu vou. Só que antes de ir pra lá eu preciso fazer algumas preparações, então eu tenho que levar o quê? Vamos lá, vamos ver se tá tudo aqui na mão que eu preciso levar. Tenho que levar alguns drones, né, alguns warps, claro, né, algumas naves, terreno também pra se precisar repor alguma coisa, esteiras, sorters, ok, até aqui tudo beleza, né, mineradoras também, sempre é bom ter minerador, não sei, não lembro se tinha muita coisa boa pra pegar lá, mas o mais importante é o que a gente vai precisar. Eu preciso de lançadores, que é esse aqui, ó, pra lançar os foguetes, tá, pra começar a construir a... as estruturas da esfera de Dyson, né, eu preciso dos lançadores aqui, os ejetores de vela, tá, eles não são definitivamente obrigatórios, tá, porque você consegue gerar eletricidade com a esfera de Dyson só fazendo o... a grade lá, né, sem, sem colocar as velas, dá pra você fazer só com o silo aqui de lançamento de foguetes, mas aí fica um pouco mais demorado, porque, é claro, né, não gera tanta energia quanto fechar um painel com velas, né, e é claro, pra recepcionar essa energia, o Ray Receiver, que já tá aqui na minha mão, né, o restante aqui são coisas básicas, deixa eu ver como é que tá minha energia, ok, tem bastante energia, tudo certo, e aí o que que eu vou precisar lá, é, eu preciso que esses materiais estejam disponíveis pra ser levados, né, então, é, pode ver que ele não tem, é, o Warper nele, mas como no episódio passado, né, eu vi lá que dava pra colocar o Warper pra dentro, então, provavelmente eu vou acabar mudando esse layout que eu fiz aqui, isso aqui foi só um inicial, né, só pra teste, pra ver como é que fica, mas já deu pra ter uma boa noção aí do que fazer daqui pra frente, quando eu for fazer realmente o planeta de produção, tá, então, é, deixa eu ver aqui, tudo certo, beleza, então, o que que eu preciso lá, e aí, quando eu tiver com as minhas, com os meus Ray Receivers montados, eu vou precisar do que? De lentes, das lentes, né, deixa eu ver aqui onde é que eu tava produzindo aqui, lente, não é aqui, aqui tem lente também, né, é, aqui tem lente, mas tem só um pouquinho, tem local aqui pra, é, e tem Warper aqui, né, eu poderia usar isso aqui, mas isso aqui tá levando Warper pra vários lugares, mas como aqui tem lente disponível, eu posso deixar ela em Remote Supply, e aí, o que eu construí lá pra vir buscar a lente, consegue vir pegar daqui, então, aqui tem essa, e lente dura muito, né, no Ray Receiver, então, tá bom, beleza, já dá pra gente dar um início já na coisa toda, deixa eu só comentar com vocês aqui uma coisinha, a respeito da construção da esfera de Dyson, se eu apertar o Y aqui, eu entro aqui na parte da construção, tá, por causa do mod, nessa parte inferior aqui, ó, nesse cantinho, ele disponibiliza pra você ali, é, várias esferas diferentes, mas cada uma com a sua característica de produção, eu pretendo passar por todas nessa série, tá, mas não tem jeito, se a gente não iniciar logo a produção da esfera de Dyson normal, né, que é a esfera de Dyson que gera os fótons, eu não consigo dar continuidade com a pesquisa branca, porque eu preciso dos fótons, né, eu preciso fazer antimatéria pra poder produzir esses fótons, e é por isso que a gente vai pra lá, é, nesse episódio, deixa eu só ver aqui, peraí, é, aqui tá tudo ok, eu fiz aqui alguns, alguns mini sóis, né, pra produzir energia aqui, e essa energia tá sendo carregada já nas baterias, eu posso fazer solicitação de bateria de qualquer lugar do universo aí, que ele vai vir pegar aqui, então vambora, vamos lá pra 2195, aqui ó, 2195 Dyson, setar pra lá, beleza, e vambora, deixa eu acelerar aqui o bichão, acho que eu já tô com tudo na mão que eu preciso, eu acho que não tá faltando nada não, e aí chega lá, a gente conversa mais um pouquinho, vambora. Bom, beleza, já cheguei aqui no sistema, peraí, deixa eu cancelar aqui, warp, e agora vamos dar uma verificada aqui nesse sistema aqui, enquanto minha bateria vai recarregando, vamos lá, o que é que você quer verificar nesse sistema aqui, Marcelo? Então, vamos lá, vou falar algumas coisas aqui a respeito de, das informações que o jogo te passa, né, e muita gente acaba ignorando, acaba achando que esses valores que aparecem ali não servem pra absolutamente nada, que, tudo bem, você pode até ignorar os valores, nossa, tem uma estrela bem aqui do ladinho, ladinho nada, 9 anos-luz tá lá atrás, eu tô achando que tava do lado, é, o que acontece, ó, eu acabei de chegar nesse sistema aqui, então, a estrela é essa aqui, 2.195 de luminosidade, é o que a gente precisa saber aqui, então a gente sabe o tanto de luminosidade que ela vai fornecer, só que os planetas no entorno, se eu clicar, por exemplo, nesse aqui, ó, nesse planeta, vocês vão reparar que na parte inferior aqui, depois dos recursos que ele fornece, tem algumas informações aqui de órbita, período, rotação, inclinação e tal, esses números, é, e, e, e raio, né, e o raio do planeta, esses números, eles não estão aqui à toa, tá, esses números, eles têm serventia, sim, não pode simplesmente achar que as coisas estão no jogo à toa, não, Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, esse planeta aqui, e tenho esse outro planeta aqui, é, na parte aqui da, na parte aqui das informações da órbita, os mais importantes pra gente aqui no momento, é, o raio do planeta, tá, e o período de rotação do planeta, por que que esses números são importantes? Primeiramente, o raio do planeta, tá, por que isso aqui representa o tamanho que o planeta é, então, esse planeta aqui, ele tem um raio de 190, esse outro aqui, ele tem um raio de 310, tá, então, esse planeta aqui, ele é muito maior do que esse outro aqui, fora isso, esse aqui, ele tem um período de rotação de 2.337 segundos, esse aqui, tem um período de 3.042 segundos, o que que isso significa, Marcelo? Isso significa que, dividido por 2, esse, essa é a duração do dia e da noite desse planeta, entendeu? Então, eu vou focar nesse planeta aqui, que ele tem um raio maior, então, ele é um planeta maior, tá, por isso que eu vou ir nele, fora isso aqui, ele tem as outras informações, mas depois eu entro melhor nessa parte aqui da, da, do eixo axial aqui do planeta aqui, né, que também influencia bastante aí depois, deixa eu só setar pra ir pra lá, porque eu já sei que ele é o maior, então, vamos naquela direção, tá, atrás da estrela, deixa eu virar aqui por trás aqui, que ele tá, pra não bater na estrela, aquele abraço, ó o barulho quando passa perto da estrela, ó o barulho, ó o barulho, ó, escuta, escuta, deu pra ouvir, ó, peraí, tá passando direto, ai, caramba, é aqui, fiquei focado na estrela, acho que a estrela, acho que essa gigante azul, ela não faz, a estrela azul, quer dizer, né, tipo o ó não faz barulho, ó, cheguei aqui no planeta, certo? Vamos descer aqui, pronto, desci, ó, se eu apertar a tecla M, a gente já vê aqui, deixa eu apertar o N aqui pra colocar no, né, o norte pra cima e o sul pra baixo, certo? Vocês vão reparar que o planeta, ele não tá exatamente iluminado no meio, ó, se eu apertar o N aqui, ó, ele fica certinho, retinho, ele não tá exatamente iluminado no meio, então, o norte tá aqui em cima, o sul tá aqui embaixo, e se repare que tem uma inclinação aqui na iluminação, da maneira como ele tá recebendo iluminação, essa inclinação aqui, da maneira como ele recebe iluminação, ela é aqui, ó, que é o eixo axial do planeta, tá? Então, isso aqui, esses 15 graus aqui, representam isso daqui, por isso que quanto mais perto o planeta chega dos 90 graus, mais o eixo tá virado pro lado da estrela, tá? Mais o norte ou o sul, né, tá virado pro lado da estrela. Isso significa o quê? Isso significa que, nos polos, eu vou ter uma noite e um dia de longuíssima duração, quanto maior a inclinação aqui, ó, se eu for no norte aqui, por exemplo, ó, peraí, onde é que é o norte aqui? É pra cima aqui, ó, o norte é pra cá, então, vamos naquela direção, ó, aqui é o norte. Vocês vão reparar aqui na parte de baixo aqui, ó, que ele tá numa noite polar, o norte aqui, de 37 mil segundos, essa noite polar aqui. O que isso significa? Isso significa que vai ser noite aqui no polo durante 37 mil segundos. Isso aqui, isso dá o quê? É... 10 horas? Deixa eu ver aqui na calculadora. É... 37 mil dividido por 60 dá 616 minutos e dividido por 60 de novo dá... É, 10 horas, acertei. Caramba, eu tô bom de conta, hein? 10 horas. Opa, tá aqui. O que que isso quer dizer? Quer dizer que do outro lado, no polo sul, vamos dar uma olhada lá, a gente tem 10 horas de dia lá no polo sul, ó, vamos lá do outro lado, cheguei aqui, ó, ó, aí, ó, tá sol aqui no polo sul, então eu tô num dia polar aqui de 36 mil segundos aqui, então eu tenho 10 horas de dia aqui nessa parte superior aqui. Marcelo, por que que vai ficar assim pra... Não, não vai ficar assim pra sempre, gente, porque tem o período orbital aqui, ó, tá? Que é a órbita que tá girando em torno dessa estrela, tá? Então, a soma do período orbital com... Soma não, desculpa. O período orbital, ele representa o tempo que esse planeta demora pra dar uma volta inteira... É translação, né? O período orbital aqui é translação. O tempo que ele demora pra dar uma volta inteira em torno da estrela, que é de 170 mil segundos, e são 47 horas. Eu tô com a calculadora aberta aqui, tá? São 47 horas ele tem de rotação. O meu save não tem... Tá com 58 horas, então, desde quando eu comecei a jogar esse save aqui, esse planeta só deu uma volta em torno dessa estrela, tá? Então, esses números aqui, eles não estão aqui à toa. Então, isso quer dizer que se eu tentar me aproveitar do dia polar aqui, aqui nesse local aqui, pra lançar velas na direção da estrela, beleza, eu vou ter 10 horas de lançamento de estrela aqui. Em média, umas 10, 8 horas, mais ou menos, que ele vai começar a inclinar, né? Só que, por causa desse eixo axial do planeta, vão ser mais 10 horas de escuridão aqui. Então, o fato de eu colocar várias estruturas aqui pra tentar me aproveitar do dia, quer dizer que quando esse planeta chegar na outra ponta, do outro lado do período orbital dele, ele vai estar o oposto, tá? Então, esses números não estão aqui no jogo à toa, tá? Eles podem ser interpretados e podem ser utilizados, sim. Então, eu vou fazer o seguinte. Como aqui eu tenho 10 horas de dia polar ainda nessa área aqui, eu vou colocar os meus lançadores aqui, tá? Nessa parte superior aqui, 10 horas é muito tempo. Então, já vamos começar espetando aqui uma torre aqui, certo? Dessa forma. Aí, essa torre aqui, ela vai fazer uma pedida de... O que ela vai pedir? Vai pedir velas, né? Deixa eu primeiro colocar aqui embaixo aqui, que ela pede pelo menos 100 aqui, beleza? Eu preciso fazer energia ainda, calma aí que eu vou fazer. E ela vai ser local supply e ela vai ser remote demand, ó. Já pediu, 190 warps, tá? E ela vai pedir o que mais? Vai pedir vela, porque ela tem que abastecer os lançadores. Então, pede umas velas aí pra nós. Dessa forma, remote demand, certo? Só que ela tá sem energia, então ela não vai pedir nada. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais pra cá. Essa aqui é a que tá pedindo vela. Vamos... Deixa eu ver. Eu vou fazer a energia desse planeta, vou fazer ela central aqui, ó. Na parte do equador, que é no zero aqui, tá? Quando chegar no zero aqui, eu tô no equador, ó. Que é mais ou menos aqui. Então, eu tenho uma blueprint aqui de... Que eu criei aqui pra canibalizar planetas. Essa aqui, ó. Eu vou colar ela aqui. Eu vou fazer duas, porque eu vou gastar muita energia aqui, né? Então, eu vou fazer duas. Só vou inverter aqui e colar aqui, ó. Dessa forma. Aí, aqui eu só completo as saídas agora. Então, esse aqui devolve bateria. E esse aqui devolve bateria. E esse aqui pede bateria. Certo? Certinho. A pedida já deve estar acontecendo. Ó, tá vindo mil baterias. Aí, a bateria aqui vai devolver. E tá pedindo também aqui. Deixa eu colocar umas naves aqui. Você não precisa de drone logístico pra você. Tá tudo certo. Ok. Então, aqui eu vou ter minha energia. Deixa eu só conectar já pra lá. Vambora. Pronto. Cheguei aqui, ó. Tá? O que é mais importante pra mim aqui agora? É mexer com os lançadores de vela? Ou mexer com a montagem da estrutura da esfera de Dyson? Bom, eu já fiz as pesquisas referentes aqui à parte do tempo de vida das esferas. Tá aqui, ó. Já fiz. Já tá no máximo já. Então, elas duram, acho que meia hora. Eu acho que elas duram no espaço. Até elas começarem a se desintegrar. Então, eu já posso começar a lançar velas aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Mas eu acho melhor começar pelos foguetes pra já ir montando a estrutura. E as velas já vão se acomodando dentro da estrutura. Então, como eu puxei a energia pro lado de lá. Apesar que os foguetes estão bem bufados, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eles estão bem bufados. Acho que dá pra pedir foguete dali do... É que aquela torre ali, eu já tô usando ela pra fazer pedida de bateria. E aí, pode ser que fique utilizando. Eu vou fazer do outro lado, então. Na outra ponta aqui, ó. Do outro lado, no Equador. Eu vou fazer a pedida de... De foguetes. Né? Só vir pra cá, ó. E aí, quando chegar perto do zero aqui. Agora, do outro lado, né? Aí, quer dizer que eu tô no Equador. Que seria aqui, mais ou menos. Então, vamos colocar mais uma torre aqui. Ó, aqui, ó. Bem nesse ponto, ó. Pimba. Inclusive, aqui é o zero zero, né? E aqui vai pedir o quê? Vai pedir o warp também. Cada um tem sua pedida de warp. Deixa eu só colocar aqui, ó. Cenzinho de warp. Demanda, né? Remote. Tira aqui, não precisa de você. Tá com... Já tá com warp já, beleza? Só falta energia pra ele, né? Vamos só encaixar ele aqui e pedir foguetes. Aqui, ó. Remote. Demand. Tá? E aí, quando chegar os warps aqui, ele começa já a ir buscar se ele tiver energia. Por isso que eu preciso conectar ele na energia. Deixa eu conectar ele lá. Aí, ó. Pronto. Já até chegou a energia aqui, ó. Já tá carregando tudo. Então, aqui as velas já estão chegando, ó. Já tá vindo vela pra cá. Né? E aí, conforme tá carregando, ele vai indo lá buscar, ó. Porque vai zerando aqui. E aí, é o seguinte. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou começar lá pelos foguetes, né? Então, já deve tá vindo foguete pra cá. Os foguetes, nesse mod aqui do Genesis Book, eles estão extremamente bufados, mano. Estão extremamente... Hum, sabe o que eu devia ter feito? Putz, pior que acho que agora não vai dar mais pra fazer. Deixa eu ver se dá pra fazer uma pedida aqui de burrifador pra cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma pedidinha de burrifador. Ah, veio. Beleza. Veio mil pra cá. Ok. Porque eu preciso burrifar as lentes. Apesar que não é aqui, né? Não, não é aqui não que eu vou trazer lente. Tira. Volta aqui de novo. Aqui é só os foguetes mesmo. Burrifar os foguetes eu acho que não tem muita necessidade porque só muda o tempo de lançamento deles. Ó, tá vindo três mil pra cá já. E os foguetes, eles estão muito rápidos. Eles estão sendo lançados muito, muito rápido. Então eu vou colocar uma fiada pra cá. Só que os foguetes é o seguinte, eu acho que a melhor maneira de construir eles é dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Aqui, ó. Coloca assim. E aí você pode ir intercalando eles assim, ó. Um do ladinho do outro aqui. E aí você só coloca um... Um sorter entre eles. Dessa forma aqui, ó. E aqui eu só puxo agora o sorter daqui pra cá. Daqui pra cá. E aí vai puxando. Você vai intercalando pra cima ou pra baixo. Pra cima ou pra baixo. E aqui eu preciso puxar de qualquer maneira com esteira, né? Que não tem jeito. Então, foguetinho até aqui. E aqui um sorter pra cá. Certo? Eu acho que essa é a maneira mais eficiente de construir. Vou dar um... Pera aí que eu tenho que pôr uma antena aqui. Que senão eu só vejo aqui até onde eu consigo... Ah, até aqui, ó. Dá pra pôr uma aqui. E aí ela consegue energizar os três, ó. Então, nesse setup aqui fica ótimo, ó. Vou dar um Ctrl-C aqui. Ela vai copiar tudo isso aqui, ó. Assim. Deixa eu ver se copiou a esteira aqui. Acho que não, né? Não. Mas não é pra copiar mesmo. E aí eu já vou colocar pra usar agora. Então, são três. Aí... Epa! Tá ao contrário. Ah, tá. Eu tenho que pôr mais um que é pra inverter. Se não, eu sou obrigado a colocar um em cima do outro. Aqui, assim, ó. Então, vamos colocar mais um aqui. Só copiar esse aqui e pôr aqui, ó. Aí. Dessa forma. Tá energizado. Vamos ver se agora dá certo. Aí eu copio daqui até aqui. É... Vamos remover as esteiras. Aí, pronto. Tirei as esteiras. Vamos ver se agora dá certo. Usar agora. E aí são quatro. Oito. É, faltou ali, ó. Não encaixou o Sorter. Aqui já não dá porque bate ali fora ali. Né? Mas isso aqui já vai atirar muito rápido, tá? Isso aqui já vai atirar muito rápido. Deixa eu só fazer mais dois. Um aqui. E outro. Eu não posso copiar isso aqui que senão vai... E outro aqui, ó. Ah! Depois é só escalando, tá? Se você quiser aumentar a sua produtividade é só escalando. E aí o outro aqui já... Até dá pra colocar mais um, ó. Eu só não posso colar, né? Por causa da... Mas até aqui tá bom, por enquanto. Até aqui tá, ó. Deixa eu só plugar os que faltaram. Aqui. E... É, só um ficou faltando. O resto parece que tá tudo ok. Bom, com isso eu já consigo lançar. Deve tá chegando já que os foguetes já não chegaram. Chegando ainda. Tá chegando 10k de foguete. Perfeito. E aí, quando você tem esse setup aqui pronto, tá? De começar o lançamento dos foguetes. Só entrar aqui na parte da montagem da esfera de Dyson. Certo? E aqui eu posso começar a montar a minha esfera. Então eu vou, por exemplo, criar... É... Eu posso deletar essa primeira órbita aqui que tá errada. Eu acho que a primeira não deleta, né? Eu tenho que adicionar uma nova. E aí eu vou colocar a menor possível por enquanto. Então eu vou diminuir aqui a órbita dela por o mínimo possível. E essas duas de baixo aqui não importam, tá? Só vai ser a posição que ela vai girar. Eu vou deixar zeradinho pra que ela fique no equador. Tá? Mas isso aqui é só a posição. Só que... E o... E o sentido que ela vai girar. Tá? Então eu vou deixar aqui tudo assim. E vou deixar ela com o menor tamanho. É isso que importa. Certo? E vou criar essa nova órbita aqui. Eu acho que agora eu posso deletar essa? Não. A 1 eu nunca posso deletar. Ah, não. Mas essa aqui eu acho que é das velas, né? A das estruturas é essa aqui de baixo. Que seria essa aqui. Que é pra começar a montagem. Essa aqui eu posso deletar. E aí eu vou adicionar um novo agora. Vou adicionar... Esse aqui é pra lançamento de vela, tá? Eu tô confundindo. Aí de baixo aqui, ó. Que é pra montagem. Então eu vou colocar no mínimo o tamanho aqui possível. E colocar ela centralizada. E vamos criar aqui, ó. 89.800 o raio da órbita. Criei. Certo? Por que eu tô fazendo o menor possível? Pra que ela seja montada mais rápido, tá? Pra que os nós sejam mais próximos uns dos outros. E já comece a encaixar as velas já. Essa é a ideia. Então, qual que é a maneira mais eficiente de você pegar energia da esfera de Dyson? Então, são triângulos, tá? A maneira mais eficiente são triângulos. Então, são três pontas. Que aí você ocupa muito mais espaço na hora de montar, tá? Só que a montagem da esfera de Dyson, ela pode ser tanto encarada aí como uma brincadeira. Tá? Como uma coisa séria pra pegar muita energia mesmo. Aí só depende de você. Que nem no caso aqui. Eu tô focado em puxar o máximo de energia no momento que eu puder dessa esfera de Dyson. A primeira esfera de Dyson, quanto mais rápido puxar as coisas dela, melhor. Então, eu vou desenhar aqui no centro. Aqui é o centro? Pera aí. É, aqui é o centro, ó. Aqui é o centro. Eu vou puxar daqui do centro aqui, ó. E vou começar a desenhar, ó. Tá vendo? Eu posso fazer esses formatos aqui. Só que desse tamanho aqui, ela não me deixa fazer, por exemplo, um triângulos. Ó, já começou a lançar já os foguetes. Só porque eu fiz isso aqui. Só que eu posso fazer losangos aqui, ó. E também, né? Que no final das contas, acabam virando quadrados, né? Se virar um pouquinho. Então, aqui eu já tenho um painel fechado, já, de Dyson. E aí, eu posso simplesmente sair e continuar subindo aqui, ó. Ó, faço mais um aqui. Dessa forma. E vou puxando e vou embora, ó. E aí, ele vai mostrando ali pra mim quantos eu estou entregando, tá? E quantos são planejados pra fechar. No momento aqui, 2.940 são necessários. E aí, eu continuo puxando isso aqui, ó. Mais um aqui. Não posso também querer abusar muito, tá? Porque senão demora muito pra ser montada a esfera. Porque eu tenho poucos lançadores. Tenho pouca vela. Então, é besteira tentar fazer muito grande logo no início. Ó, aqui tá bom já. 2, 4, 6 painéis, ó. Tá o suficiente. Eu preciso encher eles agora. E aí, eu escolho qualquer desenho desses aqui, ó. Pode ser esse último aqui. E vou clicando no meio. Pra que o jogo entenda que as velas têm que entrar aqui, ó. Então, tô montando o painel. Os foguetes devem estar chegando. Aqui, ó. Os foguetes. Olha a velocidade que os foguetes são lançados nesse mod. Olha isso. Eu precisei praticamente de um planeta inteiro de lançadores no Vanilla pra fazer esse tipo de lançamento aqui, ó. Olha aí, ó. A velocidade. Tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lançadores tem aqui. Se eu dobrar isso aqui, né? Vai ser duas vezes mais rápido. Então, vamos dobrar. Sem problema. Ctrl-C. Copio isso aqui. Copio até aqui, ó. Até aqui. Tiro as esteiras, né? Pra não me atrapalhar. Coloco pra usar agora. E coloco aqui, ó. Um atrás do outro. Dá pra pôr aqui? Peraí que tá descentralizado. Acho que é aqui, ó. É aqui. Aí, ó. Já tá tudo encaixadinho um ao lado do outro. Talvez vai faltar energia nesses daqui, né? Deixa eu pôr aqui uns. Essa parte de trás dele aqui, ó. Não tem... É... Não tem colisão, tá? Você consegue entrar como se não existisse essa parte de trás. Então, você pode até construir em cima dessa parte aqui que não tem problema. É meio... É só visual só essa parte de trás, ó. Certo? E aí, eu tenho agora 16 lançadores. 16 são 16, né? E aí, eu posso simplesmente pegar aqui e puxar mais uma esteira daqui. Pode ser dali também, não tem problema, não. Daqui pra cá, ó. E aqui, eu ligo mais um. Dessa forma. Certo? Ih, tirei aqui o filtro. Filtro foguetes. Certo? E agora, eu vou dobrar a velocidade de lançamento de foguetes. Olha lá. Ai, tá muito rápido isso aqui, mano. Tá muito forte. Olha a velocidade que tava sendo montada. Se eu clicar aqui, ó. Pra ver as órbitas, ó. Ó. Dá pra ver. Dá 5.850 que precisa. É... Construída já foi 1.000. Só nesse tempinho aqui, já construiu 1.100 já. Então, não precisa realmente de muitos lançadores nesse mod aqui. Mas vela, realmente aí, precisa de bastante, né? Porque vela é uma paulada mesmo de vela que gasta no jogo. Certo? Então, com isso aqui, só de tá montando a esfera. Deixa eu só colocar aqui nessa visão aqui, ó. Que eu acho que já dá pra ver lá alguma coisinha já sendo feita, ó. Olha lá. Ó o painelzinho ali já. Apertar o N aqui pra virar. Aqui, ó. Ó os painelzinhos já montados aqui, ó. Certo? Fechando mais essas duas estruturas aqui, eu já posso começar a lançar as velas. Porque aí as velas já entendem que é pra fechar esse espaço aqui dentro aqui. E é isso que a gente vai fazer agora. Beleza? Então, a parte dos foguetes, por enquanto, tá ok. Vamos lá pras velas agora. Putz, as velas dão um trabalho, mano. Ai, meu Deus do céu. Porque os lançadores de velas são muito chatos. Não pode colocar antena perto deles. É uma frescura do caramba. Vamos lá. Então, eu vou começar vendo onde é que eu posso pôr lançadores aqui, tá? Pra eu não me atrapalhar. Então, eu já vou começar direto colocando os lançadores, que são esses caras aqui. Se eu começar daqui, eu consigo pôr quantos aqui, ó. Eu vou utilizar como padrão aqui de visualização, né? Pra eu ter uma ideia, as linhas do planeta, tá? As linhas de construção do planeta. Então, por exemplo, se eu coloco pra construir um lançador a partir daqui e eu estico pra cá, até lá na outra ponta, ó. E ele não bate em cima lá da outra linha lá, quer dizer que a simetria não tá batendo, ó. Então, ó, tá vendo? Nessa posição aqui, nunca vai bater, ó. A simetria. Deixa eu ver aqui, ó. Se bater aqui, vai bater lá, ó. Ó, aqui, tá vendo? Três lançadores aqui, vai bater a simetria. Então, eu consigo girar isso aqui até lá, ó. Eu posso encarar que ele vai bater no final lá certinho. Então, eu posso soltar aqui, pego desde aqui, ó, e puxo pra cá. Ele não vai construir ali porque tem um poste na frente. E aqui, pode construir até aqui, ó. Dessa forma. E aqui, eu tiro esse poste aqui e ponho ele, tipo, aqui, assim, ó. Não, peraí. Deixa eu primeiro pôr o lançador. Que, no caso, é aqui. Ó, a distância que eu posso construir um poste desse cara aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a distância, certo? Então, baseado nessa distância, eu vou colocar um poste na frente de cada um agora. Pra eles todos serem energizados. Na distância mínima. Aí, tem um poste em cada agora. Daria até pra pôr mais um na frente de cada, né? Pra realmente energizar o outro lado, né? Porque eu vou precisar passar por aqui. Vou colocar mais um aqui na frente de cada, então. Aí, pronto. Fechei aqui em volta. Eu vou tirar essa antena aqui, porque ela provavelmente vai me atrapalhar. Né? E vou colocar ela um pouco mais pra trás aqui, ó. Nessa área aqui, pra dar energia pra lá. Certo? Não esquece que o planeta tá sendo alimentado com baterias, tá? Se fosse no jogo Vanilla, eu não conseguiria fazer essa alimentação desse planeta com baterias. E aí, eu vou pegar esse cara aqui agora. E vou fazer mais um layer. Puxando pra cá, utilizando as linhas de simetria do planeta. Ó, tá vendo? Bateu certinho aqui, ó. Em cima da linha de simetria. Então, eu sei que lá do outro lado vai bater também, ó. E aí, eu posso utilizar isso e puxar pra cá, ó. Aqui. Aqui. E aqui, todos vão estar energizados já, ó. Tá vendo? Bate certinho a simetria, ó. Olha lá, ó. Certo? Eu vou fazer, por enquanto, só esses dois... Esses dois aqui, pra gente não perder muito tempo de episódio. Eu só vou ligar aqui os... As esteiras, né? Porque dá um trabalhinho aqui fazer isso aqui. Porque cada um tem que ser sua esteira. É um saco. Deixa eu fazer aqui, eu já volto. Ó, pronto. Já fiz aqui as esteiras. Já, o que eu preciso só agora? Eu só preciso puxar o sorter pra cada um, né? Pra dentro aqui, pra começar a lançar. A partir do momento que eu puxar a vela pra dentro, tá? Ele já vai começar a atirar, tá? Ele já vai começar a atirar. Independente aqui, ele vai escolher automaticamente qual que ele vai atirar por causa do mod, tá? Então, se você estiver usando esse mod aqui dos... Dos... Dos ejetores de vela mais inteligentes, tá? Eu aconselho que você crie o máximo possível aqui de... De órbitas aqui, ó. Então, eu vou adicionar mais uma órbita aqui. E aí, eu vou criar... Tipo, é... Quanto mais órbitas diferentes, melhor. Eu vou criar aqui, ó... Aleatório. Que aí, o que acontece? Ele vai... Ele vai atirar na que tiver... Na que ele tiver nas condições dele atirar. Tá? Então, eu vou ir criando aqui várias aqui. Mas você pode escolher, se você quiser, aonde você quer lançar. Tá? Eu só vou criar as 20 aqui. Pra eles terem várias opções diferentes de lançamento. Porque ele se autorregula e procura uma que tiver disponível. No jogo Vanilla não tem isso, tá? No jogo Vanilla, se caso ficar... Se caso a trajetória for ocludida ou alguma coisa assim, ele pare de atirar, tá? Ele só volta a atirar de novo se tiver linha de visão. Então, com esse mod aqui, você cria várias órbitas diferentes, ó. E ele vai atirando na que for mais interessante pra ele atirar. Aqui e aqui. Ó, pode ver que tem alguns aqui que ficaram sem receita. Mas aí é fácil, tá? É só você for no do lado aqui, copia a receita e cola. E ele já começa a mirar. Tá? A partir do momento agora que eu começar a puxar a Sorter, ele já começa a atirar. Vou pegar aqui, então, ó... Sorter aqui, aqui e todos agora. Também já começou a disparar, já. Aqui, aqui, aqui e aqui. E aí, em volta, também é a mesma coisa. Pronto, ó. Todos estão atirando na melhor trajetória possível pra iniciar a montagem. Vamos ver. Talvez as velas nem tenham chegado lá ainda. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dá pra ver aqui as velas indo? Deixa eu ver aqui como é que tá lá a situação. Vamos focar lá no planeta lá. Acho que as velas nem chegaram ainda, porque é meio longe esse planeta aqui. Ela tá chegando agora. Na hora que elas... Ó, a primeira é essa aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Na hora que elas chegam na trajetória onde elas vão começar a ser montadas, pode ver que já não tem mais foguete vindo. Toda a estrutura já foi montada. Elas começam a explodir e começam a se encaixar, tá? Eu tô também aqui com o mod, não esqueçam lá que eu comentei no começo da série, que faz com que as velas sejam absorvidas, acho que 10 vezes mais rápido. Acho que é isso. Né? Porque isso também atrapalhava muito a montagem da esfera no jogo Vanilla. Né? É, é muito lento a absorção das velas. Olha aí, ó. Começou, ó. Já deu até a conquista aqui, ó. Já começou a montagem já. Se eu apertar o Y aqui, ó. É, não... Ah, tá vendo aqui, ó? Dá pra ver certinho, ó. As velas começando a chegar e já começando a se encaixar. Se eu clicar aqui, ó, em qualquer um desses... Pera aí. É aqui, na verdade, né? Se eu clicar aqui, ó. Aí ele já mostra aqui pra mim aqui que a estrutura que eu montei até agora, de 5.850, ela já está pronta. Porém, né? Os painéis de velas ainda não. Ele está começando a montar bem devagar. Então, eu preciso de 123 mil velas pra montar todos esses painéis que eu coloquei aqui agora. Só que, olha aqui em cima aqui, ó. A esfera de Dyson, ela já está gerando energia. E essa energia eu já posso começar a puxar. Tá? E agora nós vamos entrar na parte final aqui da construção da esfera de Dyson, que é quando você começa a puxar esse material nessa energia. Aqui, ó, montando aqui a velocidade da montagem, ó. Nunca que é assim no Vanilla, ó. Nunca que é nessa velocidade que o painel é montado. Vamos lá. Vamos pra parte agora da coleta dessa energia. Você pode ver que eu estou me mantendo minimalista aqui, né? Estou me mantendo minimalista. Mas isso aqui depois tudo pode ser expandido. Como eu falei, eu aproveitei, né, o dia polar desse planeta aqui que dura 10 horas. Então, eu tenho 10 horas garantidas de lançamento de vela enquanto eu tiver vela, né? Mas eu não tenho 123 mil velas. Eu preciso ir produzindo enquanto eu estou lançando. E agora vamos para a parte da coleta dessa energia. Eu acho que eu vou usar aquele mesmo dos foguetes, viu? Porque o dos foguetes, ele não está sendo utilizado o tempo inteiro. Eu coloquei outro aqui. Tá, esse aqui é o da energia. Ou uso ele para fazer a coleta? Não, eu vou fazer mais um. Vou fazer mais um. Só que aqui é o seguinte, ó. Como é que funciona a coleta da energia? Tem alguns pontos que devem ser observados, principalmente no Ray Receiver, que tem várias pesquisas que são referentes ao Ray Receiver. As principais delas são de eficiência. Aqui, eu coloquei ele aqui no chão. Ele já está gerando energia. Ele está gerando 6 MB de energia, esse aqui. Ele está gerando 6 MB de energia. Só que essa energia vai aumentando conforme ele vai continuando recebendo energia da esfera de Dyer. Então, a eficiência dele aqui embaixo, aqui, que está em 62,8, vai chegar, eu acho que em 73%, alguma coisa assim. É que depende de pesquisa também isso, tá? Se eu for aqui na parte da pesquisa aqui, ó. Está vendo? Eu ainda tenho algumas pesquisas de eficiência aqui para serem feitas. Inclusive, eu posso fazer essa aqui até, né? Que é diminuir em 15% a dissipação de energia, né? E a pesquisa mais importante do Ray Receiver, que é a que eu comentei no episódio passado, se eu não me engano, que é esta aqui, ó. Tá? A Planetary Ionisphere Utilization, que é a que permite você utilizar as lentes para dobrar a eficiência do Ray Receiver e deixar que ele pegue energia da esfera de Dyer de praticamente qualquer lugar do planeta. Só que tem um negócio, o seguinte, no mod, existem dias e noites e órbitas que são completamente estranhas. Que nem nesse planeta aqui, ele tem um dia de mil e... quanto? Mil e quinhentos... mil e quinhentos segundos, vai. Ele tem um dia de mil e quinhentos segundos, então significa que ele tem uma noite de mil e quinhentos segundos também. Isso significa que o Ray Receiver, ele não consegue coletar mais do que, eu acho, 400 segundos de noite. Eu acho que ele só suporta 400 segundos de noite no planeta. Que no Vanilla, qualquer planeta, você pode pôr em qualquer lugar que ele vai continuar coletando. Acho que, eu não sei se é 400, mas que também depende muito de pesquisa, né? Pesquisa aí no Vanilla também tem a parte da atmosfera, se eu não me engano, precisa de atmosfera para que ele consiga coletar isso. Só que eu tenho que fazer a pedida da... Caramba, eu tinha que ter colocado para trazer as lentes e esqueci, né? Vou colocar aqui, ó. Não, eu vou colocar um novo aqui. Peraí, que eu tenho que coletar de volta, tá? Não é só... Eu tenho que trazer de volta o... Deixa eu só ver onde é que eu vou colocar aqui. Eu tenho que trazer de volta os fótons. Aqui, ó. Sobrou uma torre, caramba. Eu vou utilizar mais ou menos essa área aqui, ó. Porque nessa área aqui... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de... É, então, ó. A divisão aqui de dia e noite desse planeta é aqui, ó. É nesse ponto aqui. Você pode olhar aqui embaixo aqui, ó. Que aqui já se torna polar, né? Aqui nesse local aqui onde eu estou já se torna polar. E aqui já se torna equatorial, tá? Então eu tenho 930 e poucos segundos ali de noite. Então eu vou chegar um pouquinho mais para cá. Porque aí sobra esse espaço para pôr mais Ray Receivers. E vou usar essa área aqui, ó. Então, essa divisão aqui de trópicos eu vou utilizar. Hum, qual que é o problema disso? O problema... Eu vou pôr no meio aqui, ó. Porque se não ficar ruim de eu puxar as esteiras. Porque tem que entrar a esteira nesse cara aqui, ó. E aí esse aqui... Vamos colocar aqui os drones nele. Puxa para cá. E ele vai fazer uma pedida de... É... De lente. Remote Demand. Pode ser umas 1.200. Não precisa de muito não, porque gasta pouco. Ó, já está vindo 1.000 já. Aqui pode ficar assim, não tem problema. Não tem problema. Eu vou até diminuir um pouco aqui a porcentagem para 50% nos vessels. Porque na verdade tem que deixar 100%, sim. Tem que deixar 100% que eu tenho que carregar de volta o material que vai ser produzido aqui. Então vamos lá. Esse cara aqui, ele continua recebendo, ó. Ele continua recebendo. Só que vai chegar um momento que vai ficar de noite aqui, né? Só que quanto mais próximo você estiver da linha de visão entre polar e equatorial, né? Menos você vai perder de raios contínuos. Pode até chegar a dar uma diminuída na força aqui de recebimento. Mas só que com a lente, você não para de receber a energia da esfera de Dyson. Por isso que eu coloquei ela mais ou menos aqui na divisão entre a linha equatorial e a linha polar. Tá? Então vou colocar aqui agora e daqui eu vou começar a puxar as lentes. Então vai ser uma saída para cá, que vai ser lente dessa forma, tá? O problema é que para cada um desses aqui, o material tem que entrar direto nele, né? A esteira, desculpa. A esteira tem que entrar direto nele. Então tá vendo? Ele tem uma entrada de um lado e uma entrada do outro. Só que também pode ser saída esse daí. Então eu vou pegar agora um prato desse aqui do Ray Receiver. E vou colocar ele mais ou menos aqui. É que se eu colocar aqui vai dar ruim, né? Será que eu consigo pôr um aqui e um aqui, ó? Assim. Aí eu consigo deixar os dois um de frente para o outro. E ainda consigo colocar aqui no meio um divisor. Certo. Perfeito. É isso que eu quero. E aí eu puxo a esteira assim, ó. Um para você e um para você. E aí para eu não ficar tendo muito trabalho, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse cara. Na verdade eu não posso... Peraí, deixa eu dar um CTRL C direito aqui, que eu não quero pegar a parte da divisória de pegar aqui assim mais ou menos. Vamos pausar agora e vamos ver aonde que eu consigo colar esse cara. Aqui não dá? Vai bater um no outro aqui? Eu acho que dá, ó. Não, vai bater um no outro ali em cima também, ó. Então a distância mínima seria aqui, ó. Vamos ver se eu segurar o Shift. É, como esperado, ele não colou por causa dessa esteira do meio aqui, ó. Ela não permite que eu cole o... O Splitter. Passar para cá e para cá. Certo? Ah, tá. E tem outro detalhe, né? Eu tenho que colocar aqui para gerar fotos. Eu não quero fazer energia. Né? Então não é Power Generation aqui, ó. É Substance Generation, ó. Eu preciso desse cara aqui, ó. Para começar lá, ó. Gerar os fótons, ó. Já estão sendo gerados, inclusive. E aí eu copio a receita desse e vou colando nesses daqui, certo? Já começou a gerar fótons. E aí vai ter o retorno disso para essa... Vai ter o retorno disso para cá e para cá, certo? Vai ser, ó lá, já criei um fóton crítico já. E esse aqui volta também para cá e para cá. Deve estar chegando já as... Ah, tá chegando duas mil agora. As lentes. Já estão chegando. E agora é só eu escalar isso aqui para o lado de lá. Só que eu acho que eu vou tirar essa esteira aqui. Porque aí depois fica mais fácil eu sair colando, eu acho. Deixa eu fazer um teste aqui. É... 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 Deixa eu ver aqui, ó. Se eu copiar... Espera aí. Se eu copiar daqui... Vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Não é muito agradável colar a esteira em cima de esteira no jogo. Vamos ver. Como eu cortei dois trópicos aqui, eu só vou poder colar num lugar específico. Vamos ver. Ó, tá vendo? Ele nem está deixando, ó. Nem está deixando. Nem com o shift ele deixa. Olha lá. Só vai deixar aqui, ó. Porque aqui é o único local onde ele permite essa cola. Putz, vai... É um saco isso aqui. Ah, tá. Deixa eu pôr aqui para receber o fóton, né? Aqui, ó. Receber fóton crítico. Aqui em cima. É... Pode receber também o quê? É... O seu próprio warp. 100 warpzinhos aqui para você. Remote Demands. Certo? Beleza. Ele já começa a armazenar lá. E agora eu tenho que escalar isso aqui. Deixa eu escalar e eu já volto. Eu falei em escalar, né? Mas eu esqueci de passar uma informação importantíssima a respeito de escalar. Ah, chegou as lentes, ó. Já começou a pipocar. Ué, o que é que não passou daqui? Zicou aqui, né? Pera aí. Está ao contrário essa esteira? O jogo está de brincadeira comigo, né? A esteira inverteu. Aí, passou. Aqui também. Olha lá. A maldita mesmo. Aí, todos estão recebendo. Ó, agora tem essa animação aqui, né? Para ver quando está recebendo as lentes aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a ionosfera. Ele está absorvendo da ionosfera. Olha, os fótons críticos, né? Que ele está absorvendo aqui agora. Quando eu falei em escalar isso aqui, eu esqueci de passar uma informação importante. Só para a gente finalizar aqui. Que é a seguinte. O fato de você fazer vários pratos aí de Ray Receiver, não garante que você vai ter uma boa eficiência de recepção. De recepção de material. Por quê? Porque isso aqui está atrelado... Hum, tinha que borrifar essas lentes. Sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Deixa eu pedir aqui os borrifadores. Era os borrifadores, era para isso. Deixa eu trazer para cá aqui uns borrifadores. Pode ser uns mil. Aí, já está vindo já. Milão. E aí, eu vou colocar aqui um borrifadorzinho aqui. Ainda bem que eu trouxe o negócio de borrifar. Eu vou ter que limpar essa esteira, tá? Porque é muito melhor. Dá 300% de eficiência a lente borrifada. Esqueci. Eu falei que ia colocar aí. Deixa eu virar o contrário. Aqui. E aí, eu puxo a esteira daqui com o borrifador para cá. Aí, pronto. Aí, agora está certo. Tem que esperar agora o borrifador chegar. E aí, eu limpo a esteira. Deixa eu até já remover. Não, não adianta remover. Deixa rolar aqui por enquanto. Vamos lá. O que eu falei a respeito disso aqui é o seguinte. O fato de você colocar vários pratos desse aqui, não garante que você vai ter um ótimo retorno de fótons críticos ou de energia. Porque cada prato, ele tem uma demanda energética. Cada prato. Então, por exemplo, cada prato aqui nesse sistema aqui, ele está com uma demanda de... Olha, cada um tem a sua. Esse aqui tem uma demanda de 212. Porque está aumentando a eficiência. Então, esse aqui tem uma demanda. Esse aqui vai diminuindo. Está vendo? Só que essa demanda dele vai aumentando conforme a gente fica mais tempo absorvendo a energia, no caso. Que eu estou transformando aqui em fótons críticos, da esfera de Dyson. Então, quanto mais energia a sua esfera produzir, que no caso é aqui embaixo, Dyson Spirit Status. Quanto maior isso aqui for, melhor vai ser para você receber o material. Se você colocar muito Ray Receiver, o que vai acontecer? Esses números vão ficar vermelhos. O seu Requested Power aqui, ele vai ficar vermelho. Isso vai querer dizer que você vai ter uma eficiência muito baixa de produção de fótons. Então, você tem que manter isso aqui no máximo no amarelo. No amarelo já não é legal. Só que deixou branco, já era. Ficou branco, já é o suficiente. Significa que você... A sua esfera de Dyson está produzindo energia o suficiente para manter os Ray Receiver coletando. Inclusive, aqui poderia estar 300% se estivesse burrifado. Eu esqueci completamente. Fui fazendo o outro lá e trouxe para cá. Mas já vai chegar o burrifador já. Aí vai ficar no esquema. Beleza? Então, já estamos coletando. Deixa eu olhar aqui na visão. Aqui está montando já a esfera, está tirando. Já está em 2.09 GW. Para aumentar a satisfação, 87%. Ou seja, está 13% a mais do que deveria estar o consumo. Isso aqui pode ver que está caindo. Por quê? Porque cada vez os meus Ray Receiver estão aumentando mais a sua eficiência. Isso é uma demanda maior de energia de cada Ray Receiver. Como é que eu faço para acelerar esse processo aqui? Eu lanço velas mais rápido ou eu aumento a minha esfera de Dyson para fazer mais estrutura. Para ela ter mais estrutura. Porque a estrutura também gera energia. Então, o ideal aqui mesmo seria lançar mais velas. Porque eu estou lançando velas devagar mesmo. Mas os foguetes estão bem tranquilos. Aí eu faria mais um layer desse aqui de lançadores para aumentar essa eficiência da produção de fótons. Que já está até legal. Não está tão ruim não. E aí com isso em mãos, com esses fótons em mãos, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui um mega colisor de partícula. Vou colocar ele aqui assim. Vou colocar ele aqui assim. Um mega colisor de partícula. E aí eu coloco a receita nele de produção aqui. A receita alternativa. Essa aqui não tem no Vanilla. Que são quatro fótons críticos. Transforma em quatro antimatéria. A do jogo Vanilla é essa aqui. Que aí faz você acumular o hidrogênio para cacete. Aí, claro, eu estou no mod e vou usar essa aqui. Que é um para um. E aí eu puxo daqui de dentro uma de fótons críticos. Dessa forma. Puxo os fótons críticos para cá. Ela já começa a produzir a minha antimatéria. E aí eu jogo isso aqui de volta para ser levado embora. Antimatéria. Coloco aqui de volta para ser levado embora. Posso pôr antimatéria aqui. E aí isso aqui eu levo lá para o planeta principal. Supply. Já tem duzentas e cacetadas. Trezentas e pouco. Quatrocentas. Já tem quatrocentos de antimatéria. E com isso aqui eu posso dar start na minha produção de matéria branca. Só que eu tenho que fazer todo aquele procedimento de conversão. Que eu comentei no episódio passado. Que eu preciso fazer as laranjas. As rosas. Misturar as duas com a verde. Fazer a casca aqui. Da branca. E aí depois pegar essa casca da branca. E encher ela de antimatéria. Para eu ter a matriz universal. Ufa. É complexo mesmo. E isso aqui eu só dei uma beliscada. Só dei uma beliscada para iniciar essa produção. Mas aqui a ideia é a seguinte. É continuar expandindo a minha esfera de Dyson. Para ela produzir cada vez mais energia. Continuar expandindo a minha produção de fótons críticos. E continuar expandindo a minha produção de matriz branca. E aí você vai cada vez aumentando mais. Não adianta você querer já sair de uma vez. Não. Eu vou construir a minha esfera de uma vez. Você vai se ferrar. Porque você vai lançar um monte de foguete à toa. Que não vai fechar os quadrados. Para fechar os painéis solares. Isso vai diminuir muito a sua eficiência. Então a sua primeira esfera. Vai montando ela na manha. Igual eu fiz aqui agora. Eu tenho alguns painéis. Aí eu vou lá e monto mais alguns painéis. Vai aumentando a quantidade de velas. Você está lançando. Inclusive. Será que eu ainda tenho velas aqui o suficiente? Tá. Está vindo mais 10k. Tá. Ainda dá para fazer mais layers aqui. Não tem problema não. Mas eu acho que essa esfera aqui. Ela deve chegar com um painel montado. Um painel e meio. Ela está com 2. Aqui seria 4. Ela deve chegar em uns 6 ou 7 gigawatts. Essa aqui deve chegar. E a gente só vai saber quanto de energia precisa mesmo. Para 100% aqui da produção. São dos fótons críticos. Quando chegar em 100% a eficiência desses caras aqui. Que atualmente está em 73%. Mas continua recebendo aqui com 100% da força. Por causa das lentes. Que está melhorando isso muito. Já chegou o burrifador? Já. Vou aproveitar que chegou o burrifador então. E fazer isso aqui. Deixa eu limpar a esteira. E refazer. Tirar todas essas esteiras aqui. Até aqui. E aí eu vou limpar um por um agora. Ah. Esse aqui já está vindo direto para cá. Esse aqui também. Ó. 250%. Ele não está vindo com 3 não? Ah. Acho que é porque tem um já aqui nele. Porque ele está burrifado com 3. Aí eu vou limpar os demais aqui agora. Pronto. Já tirei todas as lentes dos demais. Certo. Elas vão acabar se eu não repor. E aí eu puxo de novo aqui. Para entregar as lentes de volta. E agora a lente burrifada. Prontinho. Com 300% agora de eficiência. Tá. Só não esquece né. Que se você aumentar a eficiência aqui. Né. Do. Da produção de fótons e tal. Você também exige mais energia da esfera de Dyson. Tá. Então só esse pedacinho aqui. Ele vai exigir 3 vezes mais energia. Só que ele também vai gerar 3 vezes mais fótons. Só que a minha esfera de Dyson tem que aguentar esse tranco. Beleza. Já entrou aqui a de 3. Ó. A eficiência máxima. 300%. Já está. As demais ainda estão em 250. Mas vai. É. A maioria aqui entrou como 250. Não sei porquê. Mas assim que gastar essa primeira. As próximas já entram já com 300%. Aqui ó. Tá vendo. Já está 3. 3 pontinhos ali de. De melhora. Beleza. Finalizar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente dá continuidade no próximo episódio. Eu vou escalar aqui. Atirar aqui as velas. A gente se vê lá. Valeu. Estamos produzindo fótons. Falou. Tchau. E aí E aí E aí